Era por volta das 14 horas e 30 minutos do último domingo em que um acidente acabou sendo registrado próximo à Serra do Cachimbo. De acordo com informações que chegava até o núcleo do corpo de bombeiros que atenderam a ocorrência aqui de Guarantã do Norte, havia uma vítima presa às ferragens. A guarnição, como você pode acompanhar nas imagens, de pronto esteve no local e fez todos os procedimentos para fazer o desencarceramento de um homem de aproximadamente 27 anos. De acordo com informações, a vítima apresentava diversas fraturas, sendo no membro inferior e nos membros superiores, aonde apresentavam então algumas fraturas. O homem, graças a Deus, estava com vida. Foi necessário um trabalho de algumas horas para fazer a retirada então do homem, que foi imobilizado e encaminhado até o hospital municipal aqui de Guarantã do Norte. Nós não temos atualização sobre o quadro clínico do homem, mas, graças a Deus, ele foi encaminhado até o hospital com vida, apenas com algumas fraturas. As imagens são impressionantes, como você pode acompanhar a carreta, aonde ele estava, acabou cedendo na ribanceira e o homem teria ficado preso às ferragens. Ainda bem, graças a Deus, encaminhado com vida para o hospital. As imagens são de Renan Bottega. Diretamente aqui da BR-163, Jones Luz, de volta aos estúdios.